Você não tem noção, você que me assiste há tanto tempo, do orgulho e da admiração que eu tenho por essa mulher. Há 300 anos atrás, eu apresentava esta baiana com a irmã, fazendo o vocal do Frank Aguiar, ela sempre muito tímida, e por tudo que ela passou, e eu sei o que ela passou, por todos os preconceitos, aquela mulher nordestina que tinha tudo contra, assim como a Marta no futebol, nós temos vários exemplos, esta é uma abençoada, pela personalidade forte que ela herdou da mãe e do pai, ela conseguiu superar tudo isso, vencer pelo talento e vencer com tudo contra, mas tudo que você possa imaginar, e hoje ele é uma das maiores estrelas da música, hoje ele é sucesso na internet, passa realmente um, não um filme, uma série de várias e várias temporadas na cabeça dela e na cabeça de todo mundo que conhece. E outra coisa, além da garra, ela sempre enfrentou com sorriso e com otimismo. Qual é a explicação que você dá, quando você vê por tudo que viu e por tudo que você superou na sua vida? Eu acho que a base de tudo isso é fé. Eu acho que quando você tem fé na vida, quando você crê num Deus que pode todas as coisas, independente da situação que você passe, tem momentos na vida que acontecem situações falsas, que a gente imagina, e agora? Tudo acabou, perdi tudo que tinha, como vai ser? E a gente não entende o que Deus quer diante da tempestade e do vento, mas essa tempestade ela passa, ela se acalma, e aí quando Deus explica lá na frente, porque no momento que acontece a gente não entende, mas quando o tempo passa, que Deus explica que acontece tudo que vem acontecendo na minha história, aí eu vejo que valeu a pena ter fé, valeu a pena confiar nesse Deus, que Deus explica que acontece tudo que vem acontecendo na minha história, aí eu vejo que valeu a pena ter fé, valeu a pena confiar nesse Deus do impossível que pode todas as coisas.